Pessoal, tudo jóia? Vou passar uma dica pra vocês importante aí, pessoal que segue o canal, vocês compartilhar com os amigos aí e dar a força pra nós que eu vou ajudando daqui. Isso aqui é uma calcareadeira Jans 7500, vou passar pra vocês a importância, né? A que vocês tem por aí, que vocês vão ver, não vai ter isso aqui. Esse detalhezinho aqui, ó. Aqui é uma grade de proteção. Essas pequenas não vêm com essa grade de proteção, só as grandes que vêm, né? Isso aqui é muito importante por conta de vir pedra no meio do calcário e ela vai dar um problema grave na esteira e na transmissão ocorre de amassar lá na saída, ela pega a esteira, ela quebra a esteira até o ponto de chegar e quebrar a esteira e quebrar um pino de segurança, ela entorta tudo. Então, você fazendo essa grade aqui, você vai estar prevenindo muita coisa na sua calcareadeira. Nas pequenas, elas não vêm e na Jans, nem tem opção de compra pra essas pequenas, só pras grandes. Então, você fazendo isso, você vai evitar de quebrar essa caixa aqui, ó. Geralmente ela quebra, ela estufa, ela quebra aqui, ó. Como ela é ferro fundido, acontece isso aí, tá? Uma dica importante aí pra vocês. Todos os clientes que vêm aqui, a gente indica pra fazer e é resultado certo, tá bom? Então, eu peço pra vocês aí que compartilhem com os amigos de vocês e dão uma força pra gente fortalecendo o canal e passando essas dicas aí. Beleza? Beleza?